Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre a série da Netflix. Ou melhor, como poderia ser a série Netflix, porque eu tô trazendo aqui algumas ideias que eles poderiam ter explorado no lugar do roteiro atual, que são aquelas filhas do Wesker e tudo mais, a grande família, uma família muito unida e também muito oriçada, né, do Wesker paizão. Então eu tô trazendo aqui pra vocês algumas ideias que eu pensei aqui e olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não demorei muito tempo não, viu? Eu não demorei muito pensando nessas ideias não. Porque eu acho que Resident Evil tem muita ideia de histórias que você possa contar e, sério, os produtores não fazem porque eles não querem. O roteirista resolveu escrever a sua própria fanfic estranha e bizarra, porque é o que dá a entender a partir da sinopse, enquanto que em 5 minutos aqui eu escrevi várias ideias que eles poderiam usar pra escrever uma história conforme os fãs dos jogos iam gostar muito mais e com maior essência de Resident Evil. Gente, já capricha no like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a chegar na meta dos 100 mil inscritos até o fim do ano, que eu acho que vai ser difícil, porque, né, já tá, né, já estamos aí beirando outubro e não chegou ainda. Então, né, nem nos 90 mil. Então eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas eu sou brasileira e não desisto nunca, então até 23h59 de 31 de dezembro de 2020 ainda é 2020. Então, gente, me ajuda a bater essa meta, por favor. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. Gente, como eu tava falando mais cedo, eu acho que Resident Evil, ele tem muita história pra contar. É uma franquia muito rica, rica de personagens, rica de conceitos que você pode explorar. Toda essa parte de conspiração entre governo americano e entre a Umbrella, que é uma empresa, uma companhia multinacional de grande poder, que tem poder dentro do próprio governo americano e tudo mais. Então eu acho que assim, explorar esse lado pós-apocalíptico de seres humanos, meu Deus do céu, pica das galáxias, como era a Alice, né? A Alice, que era a personagem da Mila no live action, ela era meio que o Wesker, só que do bem. Só que aí começaram a envolver clone, começou a virar bagunça, começou aquela coisa de raça humana extinta. Então foi se perdendo. E eu acho que essa série da Netflix, só pela sinopse que eles trouxeram, eu falei sobre a sinopse, vou deixar linkada num card aqui, tá? Pra vocês verem o vídeo. Na verdade foi uma live, que depois eu transformei em vídeo, que a gente fez falando dessa sinopse logo que a Netflix liberou. E pelo que tá dando a entender, eles vão focar muito em mundo pós-apocalíptico, essa coisa bem live action aí, da Mila Jovovich, até porque também tá sendo produzido pela Constante em Filme, com o roteirista, o showrunner, sendo o Andrew Debb, do Supernatural. E não sei, gente, eu acho que Supernatural, inclusive, eu assisti, acho que três temporadas, e depois começou a ir pra um lado que eu não curtia muito. Só que Supernatural é Supernatural, cara. Sobrenatural dá pra você explorar muito mais. Resident Evil é uma série um pouco mais pé no chão. E eu acho que eles poderiam pegar ali as raízes da essência, do começo da história de Resident Evil, justamente essa coisa da Umbrella fazendo experimentos fora do conhecimento do mundo, e encobrindo e usando da sua influência com os governos, com os governantes, com o alto escalão do governo americano, pra ocultar tudo isso. O governo americano sendo responsável por comprar essas armas biológicas, ser o maior cliente, e depois ter mesmo essa disputa de poderes, essa briga aí, né, essa medição de piroca entre o governo americano e a Umbrella, pra ver quem conseguia tirar o corpo fora primeiro. Então eu gostava muito disso nos primeiros jogos. No Resident Evil 6 eles até tentaram explorar isso, só que aí meteram clone da Ada, não explicaram direito a história, porque ficou tudo guardado dentro de file. Mas, cara, ia ser um negócio de o Derek Simmons tentar segurar o presidente americano, pra que ele não contasse pro mundo sobre toda a verdade da Umbrella e do governo americano, o envolvimento entre as duas forças aí, porque isso ia desbalancear o poder do governo americano no topo do mundo e o resto dos outros países ali abaixo. Ele queria que os Estados Unidos continuassem como o país mais poderoso, e quando revelasse isso, a reputação, a supremacia americana ia deslanchar, ia desabar. E o Derek Simmons não queria isso, por causa da família, uma coisa meio iluminati. Eu adorava, eu adoro essa coisa conspiracionista, esse ar conspiracionista, esse ar conspiracionista de Resident Evil que a gente tinha lá no começo. E eu acho que eles podiam explorar isso muito mais nessa série. Então eles poderiam colocar, de repente, coisas assim, personagens novos, inéditos, envolvendo o governo americano, de repente um funcionário da Umbrella que descobrisse sobre tudo isso, de repente o pai do Steve, e a gente pudesse ver todo esse desenrolar do pai do Steve como um dos personagens de suporte ali, que depois ia desaparecer. E aí a gente falar, nossa, o Burnside, aquele que foi lá pra Ilha Rockford, fazer essas conexões com os jogos, pra que a gente ficasse naquela, nossa, olha bem que essa série poderia ser canônica, podia se encaixar no canon, não é mesmo? Então eu acho que seria muito legal a gente fazer esses jogos de fanservice, essas referências que quem joga, e cara, não precisa nem ser muito fã, quem joga, quem jogou os jogos ia sacar na hora, ia falar assim, peraí, mas eu lembro desse nome, não, peraí, peraí, eu lembro desse acontecimento, sabe? Então essas referências iam ajudar a moldar e com certeza iam agradar muito os fãs de Resident Evil se eles focassem nessa parte essencial. Umbrella, governo americano, vírus, bioterrorismo, venda de vírus, sabe? De tentar roubar uma amostra pra vender e aí o cara ser pego, como o próprio William Birkin aconteceu também no Resident Evil 2, eu acho que ia ser muito legal, e olha que essa é só a primeira ideia, olha por quanto tempo eu já falei, por quase 10 minutos só da primeira ideia, gente, sério, de verdade, sério, eu acho que tem tanta coisa que eles podiam ter explorado nessa série, eu não sei se vai explorar, mas eu acho muito difícil, pelo que deu a entender da sinopse, vai ter umas referências? Vai, mas vai ser tipo no nível dos filmes da Mila Jovovich. Eu acho que uma outra ideia bem legal também seria explorar personagens que de repente foram descartados ou que não tem os seus plotes muito explorados na própria franquia, seja por qual motivo for. Vou dar um exemplo. Elsa Walker, de Resident Evil, 1,5, que seria a protagonista do Resident Evil 2, no lugar da Claire, depois eles desfizeram tudo que eles tinham feito, descartaram todo o progresso do jogo, já estava quase 80% de jogo pronto, jogaram tudo no lixo, recriaram ali a história, melhoraram várias coisas, e aí colocaram a Claire no lugar da Elsa. Seria muito legal a gente ter uma história da Elsa, uma universitária que ia chegar em Raccoon City depois de ter sido aceita na Universidade de Raccoon, aquela Universidade do Outbreak, e a gente vê, de repente, o envolvimento dela ali tentando sobreviver logo ao início da epidemia. Então, de repente, a primeira temporada poderia explorar o começo da epidemia, sabe, o primeiro surto. De repente, podia ser alguma coisa, ela podia ser uma estudante de biologia ali que estaria próxima aos estudos na Universidade do que está acontecendo e tudo mais. De repente, poderiam colocar personagens do Outbreak, um contato dela com a Yoko, uma personagem do Resistance, a Valerie, e aí podia ter todo esse envolvimento. Não estou falando que a Valerie ou a Yoko precisariam ser personagens principais, poderia ser a Elsa e poderia aparecer ali a Yoko, a Valerie, interagindo, sabe, com elas. De repente, aparecer a Rebecca um pouco antes dela ir embora de Raccoon City. De repente, a Rebecca ter saído de Raccoon City um pouco antes do ápice da epidemia, mas ela ter visto o início do surto. Cara, é o que eu estou falando, tem tantas histórias que poderiam ser contadas e histórias até envolvendo personagens novos e fazendo menções a personagens. Por exemplo, um irmão de um personagem, por exemplo, um irmão do Marvin, né, a família do Marvin, de repente, que estuda também na universidade ou que ela conhece porque é vizinho dela, sabe, alguma coisa assim. Eu acho que seria muito legal e é o que eu falei da ideia anterior. Eles poderiam pegar isso e falar assim, nossa, Marvin, RPD, ele tem um irmão, o cara, o sobrenome dele é Brenna e ele tem um irmão que é um tenente do RPD. É o irmão do Marvin, sabe? Eu acho que poderia ser muito legal se a gente tivesse esses envolvimentos de histórias que a gente ia, nós como fãs, e qualquer pessoa que jogou ia associar muito rápido. E claro, né, o fanservice, pra quem é o fã mais hardcore ali, botar realmente essa coisa ali dos outbreaks, a universidade de Raccoon, colocar Yoko, colocar o passado da Yoko, de repente alguns episódios até focados nela, né, tipo, pela perspectiva da Elsa, porém focados na Yoko. Cara, eu acho que ia ser muito fantástico, sério, de verdade. Eu fico triste de ver que nem a Capcom, nem séries de Netflix, nem o roteiro de reboot dos filmes explorem histórias que poderiam ser facilmente contadas e que teriam muita lenha pra queimar. Uma outra ideia seria, de repente, o Andrew Debb fazer uma collab aí com o Sean Lebert, que fez aquele pitch que seria inspirado em Resident Evil, que se chamaria Arklay. Inclusive, eu entrevistei o Sean Lebert uns 3 anos atrás, eu vou deixar a entrevista também linkada aqui nos cards, pra que vocês deem uma olhada. Ele chegou a lançar, depois, com o nome de Dave, o episódio piloto da série Arklay, que mostraria ali, teria várias referências a Resident Evil, teria um policial ali com o cap e tal, com um símbolo meio parecido com o do RPD e tudo mais. Inclusive, já quero fazer um convite aqui pra vocês. A gente vai fazer uma watch party, que são aquelas lives em que as pessoas assistem juntinhos e show now. A gente vai assistir Arklay juntos, lá na plataforma concorrente de cor roxa, que rima com suíte. Vou pedir pro nosso editor colocar o nome aqui, lindamente, pra que você possa seguir o nosso canal lá na outra plataforma, porque a gente vai fazer essa watch party por lá. Já tivemos a bênção do Sean Lebert, ele já me permitiu fazer isso. E aí a gente pode comentar os detalhes, a gente vai pausando, e vai comentando as referências que tem em Arklay a Resident Evil. Então, acho que vai ser bem legal. E, poxa, eu acho realmente que o Sean Lebert, ele merecia uma chance. A série dele não foi pra frente porque ele não teve os meios necessários. Ou seja, patrocinadores, ele não teve o apoio que ele poderia ter tido, de, de repente, uma plataforma de streaming como o Netflix, abençoar, apadrinhar, a constante em filme, de repente, olhar e falar assim, pô, que legal, né, vamos conversar aí, né, e tudo mais. Então, ele disse pro database que ele não conseguiu fazer com que chegasse nas pessoas certas. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo pra que, de repente, chegue nas pessoas certas. Quem são as pessoas certas? De repente, a Constantine, de repente, a Sony Pictures chega aqui no Brasil, de repente, chega lá fora e assim vai escalonando. Quem sabe a gente não faz a nossa voz de fãs ser ouvidas aí. E eu não tô falando pra demitir o Andrew, eu tô falando pra desfazer, antes que dê merda, esse negócio de filhas do Wesker e transformar, de repente, a série do Sean Lebert, a ideia do Sean Lebert em uma realidade, porque eu acho que tem muito mais o clima de Resident Evil, tem até um zumbi no final e tudo mais. Vou deixar os detalhes pra gente ver juntos quando a gente for fazer o Watch Party. Fiquem ligados na aba Comunidade aqui do canal, porque quando for acontecer, eu vou falar por aqui, tá? Pela aba Comunidade, tá? Então, fica ligado, tá? De qualquer forma, é muito legal esse pitch aí, esse episódio piloto da série do Sean Lebert. E seria maravilhoso ver isso sendo apresentado com o poder de uma constante em filme e o poder de uma Netflix. E a última ideia, que com certeza seria melhor, eu acho, né? Eu não posso dizer de uma série que eu não vi, mas só pela sinopse, gente. Eu tô reforçando muito isso, porque eu sei que a gente não deve subestimar uma coisa que a gente nem viu ainda, mas só a sinopse já me soa muito estranha. E em janeiro desse ano, a gente trouxe ali as primeiras informações da série da Netflix, que era um outro roteiro que eles tinham divulgado a sinopse e que seria a cidade de Clearfield, no estado americano de Maryland, há muito vive, sob a sombra de três entidades aparentemente desconexas, a Umbrella Corporation, o já desativado Green Hood Asylum e a capital federal, Washington. Agora, 26 anos, após a descoberta do T-Virus, os segredos mantidos pelo trio começam a vir à tona com os primeiros sinais da epidemia. Gente, eu acho que essa sinopse seria muito melhor, porque ela traz tudo aquilo que eu trouxe lá naquela primeira ideia. Conspirações. A Umbrella fazendo coisa errada fora do conhecimento do público e usando pessoas, de repente, daquele Green Hood Asylum para fazer experimentos. Asylum é manicômio. Então, imagina a quantidade de coisas que, de repente, eles estariam fazendo nos porões desse manicômio, pegando essas pessoas, fazendo experimentos nelas, de repente, funcionários fazendo parte disso, de repente, algum funcionário que não gostasse daquilo e que teria sido visto como louco também. Ah, você está convivendo com um maluco no manicômio? É lógico, você está ficando muito louco, imagina. E as pessoas também, nessa cidade de Clearfield, sendo empregadas pela Umbrella e, nossa, jamais que a Umbrella faria isso. Imagina, eu conheço eles, eu trabalho para eles, nunca vi um comportamento, né, ruim deles, imagina. Eles sempre pagaram meu salário em dia e tudo. Ou pessoas que sabem do que está acontecendo ou tem algum conhecimento e não, não vou falar nada porque, né, eles pagam meu salário e é melhor eu ficar de bico calado. Então, poderia ter essa coisa vindo à tona aí, 26 anos depois. Então, poderia ser uma história que se passa ali na década de 60 barra 70 e que depois, 26 anos depois, poderia ser explorada uma história spin-off dos próprios jogos dessa pessoa que, de repente, tinha conhecimento lá no passado e começa a trazer à tona. Ou, de repente, um cara morreu porque soube dessas histórias e aí, de repente, o filho dele descobre e está tentando expor a umbrella, de repente, encontra cartas, alguma coisa. Cara, eu tenho tanta ideia. Vocês viram a quantidade de ideias que eu já trouxe aqui que eu estou tagarelando e que eu vou contando, que eu vou contando, que eu vou contando. Porque, cara, eu não tenho nem roteiro pronto, gente. Sério. Eu escrevi tópicos e eu estou desenvolvendo na minha cabeça. Então, assim, eu acho que qualquer coisa seria melhor do que aquele roteiro das filhas do Wesker. Sério, de verdade. Das filhas... Das garotas Wesker, né? Das meninas Wesker. A gente não sabe exatamente se vai ser filha do Wesker ou se vão ser crianças Wesker. Mas, enfim... Vocês percebem? Vocês percebem, né? Enfim, olha. Sério. De verdade. Eu acho que... Eu nem sou roteirista e eu já tive várias ideias aqui. Ai, gente, eu já falei tanto. Então, assim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas ideias malucas. Quais que vocês mais gostaram? Qual foi a que vocês pegarem uma... Essa eu vou... Se eu fosse a Netflix, eu ia pegar e transformar numa série agora porque é muito boa. Se vocês têm outras ideias, compartilhem aqui embaixo também nos comentários. Eu quero saber de tudo, 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 que nós fãs teríamos de ideias que poderiam, de repente, fazer uma série muito melhor, uma sinopse muito melhor porque eu vou reforçar de novo, gente. Eu sei que a série nem saiu ainda, mas essa sinopse é muito bizarra, é muito esquisita, de verdade. E eu espero, de verdade, que, sei lá, seja uma pegadinha da Netflix ou que ela esteja repensando, de repente, depois, né, dessas... Da galera não ter curtido e tudo mais. De verdade, olha, tem tanta ideia, tem tanta história que pode ser contada porque Resident Evil tem um potencial do caramba pra não falar um palavrão aqui. Gente, lembrando que vocês podem nos apoiar lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês num cartão de crédito. Dá pra apoiar por aqui também pelo canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player e nos apoiar por R$2,99 por mês onde você vai ter acesso a várias recompensas ou, se você quiser, ser sub do nosso canal lá na plataforma concorrente. Editor, coloca aqui pra mim de novo o link aí, né, porque o YouTube não gosta muito que fale o nome, sabe? O YouTube é um pouco inseguro, sabe, gente? Você vê, né? Tem tanto poder menino YouTube mas ele é inseguro, né, gente? Então, assim, de qualquer forma você pode ser sub lá assinando o Amazon Prime além de você ter acesso a todo o catálogo de filmes, de documentários e tudo mais do Amazon Prime parece que eles têm tipo um Spotify deles também agora tem Amazon Gaming enfim eles têm um monte de coisa lá e aí você também pode ser sub de um canal incluso no pacote então o sub sai de graça depois que você assina o pacote da Amazon Prime por R$9,90 e aí você pode dar um sub pra gente porque lá na plataforma concorrente no nosso canal estão rolando sorteios exclusivos pra quem é sub então seja sub lá porque também nos ajuda muito e fica ligado também na nossa agenda de lives eu sempre posto quando a gente vai fazer live eu posto ou na aba comunidade aqui do canal também sempre posto a programação do dia lá no nosso Instagram nos stories então me acompanha no Instagram também tá sempre engaja lá comigo de verdade a gente poder né manter um contato por lá também faço stories e tudo mais quero voltar a fazer lives por lá aquelas lives especiais então fiquem de olho por lá também pra não perder nada eu vou ficando por aqui porque eu já falei muito beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau